O avião não vai embora enquanto for avaliado o que foi feito. Ótimo, agora vai ser assim. Vamos chamar a polícia e vamos chamar as autoridades. E você vai ver como é que é que se mexer com um federal que não deve nada a ele. O avião não vai embora, você vai descarregar tudo que é meu. Vamos ver, se alguém vai encostar em mim. Vai chamar, chama a televisão. Chama a televisão que eles vão ouvir o que eles têm que ouvir. O senhor está bem para conseguir viagem? Eu estou bem. Agora é assim, enquanto nós fizermos uma ocorrência e falarem o que eles estão devendo e por que eu chego em um avião e encontro tudo sujo... Então a gente vai fazer isso, vamos fazer a solução para o pessoal de escola. Não, quando chegar em São Paulo eu vou fazer uma ocorrência. A gente vai fazer isso agora.